Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é sobre a Reeves. Eu vou fazer a resenha aqui com vocês. E eu queria acrescentar uma coisinha. Eu tô gripada, então eu tô com a voz rouca. Eu tô fungando, eu vou espirrar toda hora. Então já estejam avisando, tá? Toda vez que eu apareço aqui com a voz meio gemendo, meio falando, chorando, Deus do mundo fala, ai você parece a tristeza daquele filme da Pixar. Eu já sei disso. Ai, você tá desanimada. Não, a minha voz é assim mesmo. Ai, que não sei o que. Eu tô gripada, pelo amor de Deus. Me deixa em paz que a minha voz é a única que eu tenho. Tá bom, gente? Dá um desconto pra tia Azul, porque não é simples, tá? Então é só isso mesmo, tá bom? Enfim, pra quem não viu, eu já tinha feito um vídeo aqui no canal analisando a embalagem da Reeves, né? Tanto a caixinha, quanto a textura do pigmento e a caixinha da embalagem que veio com a tinta, procurando sobre pigmentos e tudo mais, que não tem. Mas aí eu vou deixar pra vocês verem aí em cima, pra vocês irem lá ver o vídeo que eu fiz, tá bom? Enfim, hoje eu vou fazer vários testes aí com vocês, justamente pra analisar a cor e tudo mais. E eu já falo, logo aqui no início do vídeo, que a Reeves é uma aquarela escolar. Como que eu sei isso? Por conta da informação, tanto no site quanto... No site da Reeves, eles ficam criando uma história linda em cima sobre o que é aquarela e não existe nada especificado sobre pigmentos, sobre transparência, série, sobre permanência, light fastness, contato com luz, essas coisas, não tem nada de coisa técnica. A máximo que eles falam é de transparência, super poético, e falando que a tinta é composta por um pigmento colorido, que você pode misturar com água, que é como o nome sugere, que significa watercolor, só pra isso que significa aquarela pra eles, né? Por isso que se torna escolar. Quem vai misturar água e tinta só quer colorir, não quer estudar literalmente a técnica da aquarela, que é como eu mencionei durante o vídeo, tá? E eles falam que uma das maneiras mais antigas de pintar, e os artistas adoram a sua capacidade de ser forte ou sutil e misturar lindamente, super poético, não tem nada técnico aqui. E aí eles mencionam, Adicione um pequeno respingo de água, este meio clássico, para colocar possibilidades de XL nas pontas dos dedos. E XL, acho que é uma referência da marca que eles colocam, porque tem XL em umas fotos aí com as bisnaguinhas de aquarela. As camadas de pequenas áreas vai criar lavagens, adicionar texturas e transparência em papel de aquarela ou em telas de lona. Para a gente conseguir usar aquarela diretamente em telas de lona, a gente precisa de medium, a gente não aplica diretamente, a gente precisa preparar a tela. Então aí existe uma falta de informação imensa no site para eles falarem esse tipo de coisa, o que fica bem estranho, né? Ainda mais para quem não tem tão conhecimento em relação a isso. Ele fala que pode aplicar diretamente no papel, se você pode colocar ele úmido, diluído numa paleta, num godê ou em qualquer outro meio. Não é tão simples assim. Papel de aquarela é papel de aquarela. Dá para colocar em tecido? Dá, mas a gente precisa de um medium, né? Uma tinta, um elemento, um pigmento lá específico auxiliar para eu conseguir dissolver essa tinta melhor no tecido, numa lona, né? De um quadro para pintura e tudo mais. Mas, né, aqui no site está super poético, o negócio super pirando na batatinha. Eles mencionam depois, independente de você misturar essas cores cuidadosamente selecionadas, sua paixão permanecerá inalterada. Blá, blá, blá. Não tem nada técnico aqui, não informa nada importante. E aí a parte dos tópicos fala mais ou menos assim por cima. Ah, existe uma gama abrangente de cores, pode ser usada em papel de aquarela ou placa de lona, de novo, né, em relação ao quadro, lá, tela para pinturas, que a gente usa mais, né, se fosse usar tinta pura, seria mais tinta óleo e tinta acrílica e não aquarela. Aquarela, novamente, precisa de medium para a gente poder usar, que é um elemento, né, auxiliar junto com tinta e tudo mais. Eles falam, de novo, que pode aplicar diretamente em papel úmido ou você dilui a tinta direto num godê. Tem, de novo, cor brilhante de pigmento de alta qualidade. Não vi nada de alta qualidade dentro dessa resenha. Vocês vão entender por quê. E aí eles mencionam em forma de tubo para esse lente de controle de cores. E aí tem um loginho da Amazon para fazer propaganda que eles vendem lá e só existe isso, tá? E aí se você descer a setinha, você vai encontrar outros tipos de materiais que eles vendem e tudo mais, mas é tudo fora da aquarela, tá? E é só isso que vocês encontram no site oficial deles, tá? Eu não encontrei mais nada. Eu vou deixar o link do site para vocês aí embaixo do vídeo. E aí vocês podem fuçar melhor. Eu estou olhando aqui de novo na foto deles, que eles ficam virando toda hora. Tem uma foto de um tênis que fica... Alguém está pintando aquarela num tênis, que vai sair com chuva, né? Enfim, está pintando um tecido com tinta de aquarela, né? Enfim, né? Sem comentários. E aí na foto com o fundo laranja, existe as bisnaguinhas, um godê pincel e as pastilhinhas. Só que a descrição que eles colocaram aqui do lado da foto só fala da bisnaga. Não faz sentido nenhum. Mas é o que a marca está mostrando bem mal, né? Mas vamos continuar com a resenha. Quanto na falta da informação da embalagem e pela característica física da pastilha, que é literalmente igual a coinor. Tem essa pastilha super porosa, que eu mostrei pertinho para vocês na outra resenha lá. Quando tem essa característica porosa, meio areienta, é corante na certa, tá? A coinor é igual, ela só muda o formato, que é redondinha, e tem uma textura levemente lisa. Depois, quando você usa, ela fica porosa também. Igual uma pedra pomes, igual uma coisa areienta, tá? Então, toda e qualquer tinta que for corante na composição, ela vai ser escolar, porque ela não tem a mesma propriedade de um pigmento, que a gente vê muito nas aquarelas estudantis e profissionais. As marcas, como eu já disse antes, vão procurar um entre óxidos pigmento mais barato para poder baratear o produto. Isso acontece em qualquer outro tipo de produto, não só aquarela. Porque a gente vive no mundo capitalista, como eu sempre digo. Se você não concordar com essa resenha, achar qualquer outra coisa que eu esteja fazendo aqui no meu canal, você tem esse direito, porque as pessoas têm livre arbítrio. Agora, não precisa me xingar, como um monte de gente às vezes faz. Se você não concorda, se você, sei lá, achou errado e tal, reclama com a marca, tá? Não comigo. Guarda essa energia para você reclamar com a marca e pedir para que ela faça produtos com uma qualidade maior. Eu vou fazer aqui vários experimentos com vocês, justamente para ver como é que as tintas se comportam. E um adendo muito importante. Eu ia comentar com vocês no outro vídeo, que eu analisei a embalagem, só que eu esqueci. A Reeves é a primeira aquarela da minha vida que eu conheci que tem um cheiro péssimo. Juro para vocês. Quando eu senti isso, eu não acreditei. Eu tive que conversar com uma amiga, a Nayara, que também trabalha com aquarela aí, vou deixar o Instagram dela. Ela falou que também comprou a Reeves, tipo a xilha e tudo mais, e falou que para ela também estava fedorenta. E eu fiquei, gente, então eu não estava louca. Então essa é a primeira aquarela fedida na vida que eu descobri, não sabia que existia. Por mais que eu esteja gripada, meu nariz está sensível, porque eu imagino que seja a senhora remite que está atacando, ela tem um cheiro mega forte. molhada piora mesmo. A minha amiga estava certa. Ela tem... Eu não sei identificar qual é o cheiro que ela tem, mas irrita meu nariz. Então, se você tiver remite também, e sei lá, qualquer outro problema respiratório, se prepara, tá? Porque ela é fedorenta. Ela não é tão forte como se fosse uma acrílica, mas incomoda o cheiro dela, tá? E novamente, aquarela não é só você misturar tinta e água. Para ser realmente uma aquarela, ela precisa ter propriedade de transparência, ela precisa expandir, ela precisa conseguir ao mesmo tempo ser opaca e às vezes transparente, mas boa parte precisa ser transparente, porque é a propriedade principal da aquarela e ela não precisa ser tão vibrante, tão gritante nas cores. É importante que ela seja pigmentada, mas a base principal dela é a transparência. Se nenhuma tinta for transparente, o negócio é opaco, vai funcionar mais como um guacho. Então, boa parte das aquarelas escolares, elas têm corante. Corante não tem propriedade de pigmentos, que costumam ser um pouquinho mais caros, por isso as aquarelas estudantis e profissionais têm uma faixa de preço um pouquinho mais cara do que a escolar. Elas conseguem ser 100% transparentes ou até um pouco menos transparentes, porque existe também a semi-transparente. Quando você não alcança essa qualidade na aquarela, ela só vai servir para você brincar de colorir, que vai ser o quê? Usar uma tinta que você dilui com água para você pintar qualquer superfície, para facilitar o processo de pintura, para você não ter que pintar com lápis de cor. Só para isso que serve. Então, brincar de tinta em água não é aquarelar, tá? Aquarelar tem toda uma outra fundamentação teórica, tem toda uma outra proposta e tudo mais, que é o que eu justamente falo e ensino aqui pelo canal, tá? Quando eu falo aquarela escolar não serve para aquarelar, é porque eu estou focando justamente na pintura clássica, que a gente vai precisar de muitas camadas para poder criar algo com luz e sombra, para ter a ilusão de luz e sombra por conta das manchas, né? E para isso a gente precisa de que a tinta reaja bem para conseguir fazer uma mancha decente da forma efetiva, tá? Então, se você tem uma aquarela escolar e fala Ué, mas eu consigo pintar? Legal, mas você talvez não consiga fazer várias camadas repetidas, sobrepostas, para ter transparência, conseguir brincar com manchas e tudo mais. Você consegue colorir numa boa, mas aquarelar em si, com essas várias camadas de transparência, você não consegue. Enquanto ela está molhada, a tinta, talvez até pareça que consiga, mas quando seca, geralmente as aquarelas escolares tendem a ficar opacas. Elas simplesmente chapam todas as cores, perdem a transparência, e aí você não consegue ter um resultado efetivo. É nessa questão que eu sempre falo e que eu sempre foco aqui no canal, tá bom? Então não venham distorcer o que eu falo, porque mó gente faz isso nos comentários. Em qualquer vídeo aí que eu falo sobre aquarela, a galera adora fazer isso. Então eu já vou esclarecendo aqui nessa resenha da Reeves, que eu sei que um monte de gente estava atrás sobre resenha dela, então tudo mais. Então todo mundo já vê a partir daqui, tá bom? Eu posso ver de fazer um vídeo só para isso também, para esclarecer melhor e tudo mais, tá? Mas no geral é isso. Então, ótimo, eu vou começar a fazer aqui. Lembrando que no meu curso de aquarela online, eu explico bem mais detalhadamente por que que você tem que fazer os testes, que efeito que dá, qual efeito que é o efeito errado, por que que a gente tem que fazer, por que que não tem, como que a gente descobre se a tinta é ou não é boa, e tudo mais. Eu explico isso bem mais detalhado, com uma fundamentação teórica muito mais didática, muito mais técnica, né? justamente para quem está aprendendo aí na aquarela, introdução de aquarela e tudo mais. Então eu vou deixar o link do curso aqui embaixo, para quem quiser fuçar mais, saber mais. São várias aulas junto com mais 11 bônus, e aí você vai ficar com esse curso durante um ano e tudo mais. Está tudo explicado no link aí que eu vou deixar do curso, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar a fazer aquele rolezinho que eu faço, que a gente pega a cor pura e dissolve na água pura. Geralmente as tintas escolares com corante, elas vão ser bem vibrantes, só que a questão delas é que quando elas secam, elas ficam totalmente opacas, ela perde a transparência. E como aqui já está acontecendo, ela fica totalmente pura aqui, aí você passa a água pura, ela dá uma explodida, mas não tem um meio termo de um tom médio, do degradê da cor. não existe porque ela explode aqui, já se fixa ali e não continua. Então você já consegue ver direto nesse primeiro teste. Vou fazer com rosa, meio vinho aqui. Quando eu passo o pincel aqui na pastilha, o pincel fica fazendo um rucucucucu porque está áspero, que é a pastilha que é mais áspera, que tem aquela textura porosa que eu mencionei. Aqui no rosa, meio que foi. O vermelho. O vermelho é meio alaranjado, está meio estranho essa cor aqui. Bom, parece que foi ok ali. Vou fazer embaixo com a azul da Prússia. Ela não explode muito. como vocês estão vendo aí. A tinta pura fica ali no começo e não continua, né? Ela não tem, entre aspas, vida própria para continuar com a água. Não existe isso. A corante não tem força para fazer isso. Vou pegar um azul cobalto aqui. É bem ralinho, mesmo puro. Esse aqui, no caso. Eu achei ele bem claro. O azul... O azul não, verde oliva. Parece que é verde oliva. Mais claro ainda. E aí, ele clareia mais em... Tipo, molhado na água aqui, né? Porque é óbvio que está na água. Parece que ele vai ficar clarinho, vai dissolver e vai ficar mais claro. Isso aqui é molhado. A gente tem que prestar atenção nele também quando ele secar. Tem muita aquarela escolar que quando seca vira outro tipo de aquarela por incrível que pareça. Eu vou tombar o papel aqui meio que na vertical para aproveitar esse espacinho. Vou pegar o verde claro. Depois que a pastilha seca, ela fica cheia de bolinha. As pastilhas estudantis não costumam ficar assim. Nem a coinorte é escolar, ela fica assim. Às vezes, acho que é a forma que a empresa desenvolve as pastilhas escolares. O verde ali estagnou e nem saiu do lugar. Vou pegar agora o amarelo ocre. Tem que ficar esfregando para a tinta sair. Ele é bem forte. Opa. Mas aí a tinta veio para cá, foi na metade e parou. Está caminhando bem devagar. Deu uma misturada aqui com o verde, mas nada demais. Tirou o excesso d'água. Eu vou deixar essa folha aqui secando. Vou pegar uma outra que eu tenho e terminar com as outras cores. A água, por enquanto, está um pouquinho transparente, mas ainda já está ficando turva. Eu estou usando papel monval de 300 de gramatura. Vou pegar o amarelo claro agora. Ele é bem vibrante. Lembra muito uma Ecoline. É igualzinho. Grita o amarelo. E ele não... Ele estagnou aqui também. Não dissolveu direito. Qual a cor que eu já peguei que eu já esqueci? Rosa. Tem um vinho meio, sei lá. Essa cor eu acho que eu não peguei. Acho que eu peguei sim. Vou pegar o marrom. É, de novo. Fica o... A tinta principal mais grossa eu... Ah, eu fiz a... A coisa, eu vou fazer o marrom aqui de novo. Mas acontece a mesma coisa das outras cores. O grosso da tinta fica aqui. E aí você vai puxar com a água ele não vem do tudo. Ele não faz o meio tom. Porque ele estagna tudo aqui no começo. E aí fica super marcado o mais contrastante o que mais marcante e não faz o meio tom. Não existe um degradê sutil e bem espalhado, né? Fica pretão aqui um tom que nem deu meio tom e depois clareia pro negócio super ralo. Isso tá acontecendo pra todas as cores, tá vendo? Quando secar dá outro papel lá eu mostro melhor pra vocês. E aí tem o preto que a gente não usa na aquarela e o branco. O branco nem rola mostrar aqui porque ele nem vai aparecer. E aí, né? Estagnou ali no começo e depois vem a água pura aqui, tá? Essa aqui é um estudozinho aí pra gente entender como é que a tinta se comporta do puro puxando com água água transparente e água limpa pura, tá? Agora eu vou fazer vou aproveitar o cantinho e vou pegar minha caneta nanquim da senhora sakura que ela é a prova d'água e vou fazer uma faixa preta bem grossinha aqui porque é com ela que eu vou descobrir se a tinta dessa corela da Reeves é opaca. Então eu vou deixar ela aqui secando enquanto isso eu faço outros estudos, tá? enquanto ela fica secando eu só vou poder passar a tinta aquarela aqui em cima quando ela estiver 100% seca pra não manchar é esse estudo com essa faixa preta justamente pra ver se a aquarela é opaca ou transparente existe também vamos ver o negócio lá da expansão pra quem não sabe o que é expansão geralmente a gente precisa de uma área úmida pra gente pingar aquarela pura nessa área úmida e às vezes a gente faz muito isso pra criar manchas mais espontâneas e aí eu falo brincando que a tinta precisa ter vida própria pra quando a gente pinga na água né no papel ela reaja e aí vai criar um efeito bacana eu pinguei a marrom ela não aconteceu muita coisa ela não tem de dar própria tem muitas tintas estudantis profissionais que você pinga ela simplesmente explode esse marrom meio ceno deu uma explodida mas parou ali tentar aproximar mas que isso eu não consigo aproximar pegar o rosado o rosado explodiu bem mais que louco né um pão me alaranjado explodiu mas né tem muita tinta que explode continua explodindo e não para mais depois faz umas macho bonita que nem aconteceu com esse rosa mas por enquanto temos só esse rosa o azul da prússia que é um tom de jeans um pouquinho mais escuro bem tímido não aconteceu muita coisa o azul cobalto que é um tom de jeans caneta bique e explodiu mas não tanto caneta azul azul caneta um verde mais escurinho explodiu um pouquinho mais mas está super claro o verde claro nossa explodiu nada morreu ali super tímido o amarelo ocre ele explodiu bem mais parece que as tintas que tem uma composição mais dente elas explodem um pouquinho melhor mas não são todas o amarelo explodiu nada eu vou pegar o preto agora o preto não explodiu parece até o nanquim mas depois ele para também e esses são eles molhados a gente precisa ver também como é que eles vão secar tirando esse excesso de água que está aqui para não ficar sujando minha mesa agora que secou bem 100% o marcador preto eu vou fazer umas manchinhas meio aleatórias aqui por cima para ver se ela é opaca a gente só vai descobrir com ela 100% seca tá bom pegar aqui o amarelo claro eu vou passar assim por cima o ocre esse esse aqui a gente vai ter que esperar secar bem e eu vou mostrar o resultado para vocês bem de pertinho aí na lente na câmera com ele seco tá o verde claro o verde escuro o azul cobalto o azul da prússia é o azul um pouquinho mais fechado no vermelho o rosa vinho sei lá que cor que é essa o siena que é um marronzado meio forte o marrom bom preto em cima do preto não faz sentido né então deu certinho aqui o meu espaço tá eu vou deixar essa galera secando enquanto isso eu vou fazendo os outros experimentos aqui com vocês e depois quando secar isso tudo eu mostro de novo aqui para vocês tá bom enquanto a aquarela tá molhada ela tá com cheiro insuportável não sei porque eu tô dando conta porque eu tô gripada né eu vou fazer agora o exercício da transparência que é aqueles quadrados sobrepostos já teve um vídeo aqui pelo canal que eu fiz com todas as outras aquarelas que eu tenho foi acho que uma comparação se eu não me engano então vou tentar fazer aqui com todas as cores vamos ver se tem espaço orelos eu faço quadrado pego com a tinta pura e vou puxando com água eu vou fazer isso com todas as cores eu não vou fazer muito junto para que elas não grudem eu vou fazer depois da sobreposição com essa camada seca é sempre com a mesma cor esse verde aqui é muito ralo credo achei muito ralo esse verde meu deus credo credo pegando o verde escuro até o próprio verde escuro eu achei ralo não gostei dele tem umas cores que são boas tem outras que não não tem uma unidade dentro da qualidade dessas tintas o ideal seria que todas elas tivessem características próximas que fossem todas boas mas tem uma que rala tem uma que é grossa tem uma que não é tem uma que não reage direito sempre tem e esse aqui é o da Prússia enquanto essa folha aqui vai secando eu vou fazer outros quadrados restantes das transparências e outra folha e depois eu volto pra cá de novo eu vou fazer agora a mistura de algumas cores aqui que é a senhora teoria das cores e é essencial porque a gente trabalha com pintura certo então a gente vai precisar misturar cores pra conseguir chegar nos tons certos pra né pra você conseguir criar tons novos só com essas cores de sextento que bom como vocês sabem a gente precisa né das cores primárias e secundárias pra criar outras cores e aí quando eu fiz esse teste teve cores que não tiveram resultado legal porque né uma cor que você espera que dê ela não dá e isso é muito preocupante porque como é que você vai né criar uma pintura com tintas que não se misturam direito que não dá a cor certa fica bem difícil isso aqui eu tô fazendo de forma separada tá eu vou fazer mais pra frente um vídeo de comparação e de análise também da pintura né pintando diretamente lá no papel e tudo mais com a senhora pera que vocês estão acostumados que eu faço tá enquanto os outros estudos vão secando os quadradinhos da transparência aquele da tinta pura que eu puxo com água da expansão e da opacidade enquanto a galera tá secando eu vou fazer a mistura aqui na tampinha né que é o godê que a gente usa pro estojo a gente aqui vai trabalhar com as cores primárias que são quais cores vermelho ou magenta né que acaba sendo rosado amarelo e azul então eu vou fazer o que pegar o vermelho colocar aqui e a tinta mal para aqui na tampa tá bem grossa tá bem grossa a tinta e eu vou misturar agora com amarelo mas claro que seria o amarelo limão não tá tão limão essa cor aqui vou até deixar mais pra baixo não tá tão limão a cor porque né não é tão amarelo original e aí é pra dar o que? laranja ótimo deu laranja aqui pelo menos tá ok a cor eu vou pegar o amarelo puro e vou colocar aqui na tampa eu tenho que ensocar o pincel na tinta fica esfregando até sair um monte de tinta pra eu poder conseguir ter uma quantidade razoável o problema que você fica raspando o pincel na pastilha é que se estraga a cerda do pincel eu não gosto de fazer isso eu testo isso estraga o pincel muito mais rápido ele vai ter uma duração de vida muito menor e isso já também não é legal ainda mais que a pastilha é porosa pior coisa que eles inventaram ótimo vou pegar agora o azul cobalto que é a cor principal aqui da teoria e misturar na amarela pra dar verde deu um verde mas está um pouquinho fechado esse verde vou colocar um pouco mais de amarelo deu um verde oliva querendo ser claro tá quase lá legal agora o azul eu já misturei com o amarelo o vermelho eu já misturei com o amarelo agora eu vou pegar o vermelho e misturar com o azul vermelho misturando com o azul tem que dar roxo ou violeta e o problema estava aqui geralmente as cores de uma aquarela escolar sempre vai dar problema nos tons mais escuros porque o corante ele não tem uma capacidade tão forte como a de pigmento de conseguir literalmente dar a cor certa e de ter a propriedade legal de conseguir misturar e fazer a cor bonita a cor certa não é nem questão de ser bonito estética fazer a cor certa acertar a matiz então eu vou pegar o azul o azul já é escuro não peguei tanto ele não dá roxo ele dá um tom de marrom meio acinzentado que cor que é essa? me explica não é roxo é uma cor totalmente nada a ver fica acinzentado levemente marrom marrom é acinzentado não é roxo como é que você vai explicar isso pra uma criança? sabe? tipo, olha você pega vermelho e azul é pra dar roxa aí não dá roxa como é que você vai explicar isso pra criança? não vai você vai tentar fazer de tudo você fala putz meu como é que tá fazendo isso? não vai eu vou pegar aqui o rosa meio vinho rosado vamos ver o que acontece como é que você vai fazer uma mistura de cor pra dar a cor certo e não dá esse é o problema do corante tá vendo? esse é o problema que eu falo que as escolares tem sempre pega nas cores escuras as cores mais complexas vou pegar de novo azul cobalto e misturar com esse rosa aqui vamos ver se vai dar roxo ou violeta aqui ó com o rosa deu um violeta né? só que tá vindo mais pro rosa por causa do tom e ele não fica com o vermelho e o cor e outro detalhe eu ainda não acabei o que mais me chocou é que depois de um tempo que essa tinta fica parada aqui no no godê que eu sei eu descobri isso sem querer e eu passei o pincel é que a tinta depois que fica aqui descansando ela simplesmente volta como assim ela volta? eu fiquei batendo direto o pincel pra tentar misturar duas tintas pra dar uma certo? certo elas se misturaram? misturaram? só que a partir do momento que eu passar o pincel aqui de novo você vai enxergar de novo o azul e o vermelho separado então a tinta não mistura cem por cento ela volta ao normal e isso não devia acontecer foi o que eu falei corante não tem tanta força tanta propriedade quanto o pigmento tem e daí acontece isso então ótimo eu vou tentar até com o azul da prússia pra ver o que acontece pegar o vermelho de novo vou deixar aqui pegar até um pouco mais de vermelho a gente não costuma misturar o azul da prússia como se fosse o azul primário a gente só pega o azul cobalto ou ultramarino tá? azul da prússia a gente usa pra outra questão na teoria das cores no caso aquarelo peraí que eu errei pegar o azul da prússia agora e misturar com vermelho nossa deu uma cor mais feia ainda o vermelho simplesmente sumiu aqui no meio do azul da prússia parece que não deu cor nenhuma no começo deu mas depois ficou igual o azul da prússia meio acinzentado tá vendo? parece até o pênis grey mas não é o pênis grey é uma cor que é meio acinzentada com fundo verdeado meio azulado mas nem isso deu parece que tá igual agora eu vou misturar de novo o rosa com azul da prússia pra ver se ele dá algum tom de violeta e roxo e roxo sei lá ele só fica um tom mais azulado ainda e o rosa simplesmente some também eu vou colocar mais rosa pra ver se ele rola uma adição aí da sei lá uma mistura parece um azul marinho querendo ficar mais claro ó eu adicionei bem mais rosa e ele deu um tom de roxo mais com cor de uva sabe aí ele pegou um pouco a cor tá quase próxima dessa mas olha que bacana só de olhar aqui na câmera eu já tô enxergando a diferença de cor essa aqui que deu meu dedo tem um pedaço aqui da tinta ó vocês estão enxergando aí na câmera porque eu tô vendo também aqui em volta tá rosa e aqui dentro essa bola tá azul a tinta tá começando a separar aqui de novo e aqui onde era pra ficar um roxo bem fechado que era o azul misturado com o vermelho tá super separando também e aqui tá super marrom o que não era pra acontecer tá vendo já já eu coloco aqui mais perto do zoom antes de eu separar aqui pra vocês verem também aqui nesse filetinho comprido aqui tá completamente azul com uma marca uma borda meio avermelhada em volta e aqui tá mais avermelhado meio marrom meu isso não é pra acontecer quando você faz mistura teoria de cores sabe não é pra acontecer e tá acontecendo na minha cara a primeira vez que eu fiz esse teste eu falei não é possível que tá acontecendo isso mas tá isso aqui é o que uma entre as suas aquarela escolar faz então você quer brincar de aquarelar você não vai dar conta de conseguir misturar uma cor pra dar outra pra você criar um pigmento novo se ele separar de novo as cores o que você acabou de misturar e aí a pessoa que não sabe desse detalhe tá aprendendo a teoria das cores e né não tem essa informação esse conhecimento vai achar o que que ela tá errando que ela é a culpada e ela vai se frustrar aquela história de sempre então eu que tô aí há 5 anos 6 estudando aquarela eu tô vendo isso só com a mistura de cor na paleta imagina só direto no papel meio que você perde o papel e você perde a tinta que você comprou entende e aí você se frustra e aquela coisa tipo ai eu não sei fazer nada na minha vida eu não sei fazer uma pintura eu sou ruim pra isso aí você pega e abandona a técnica e não tenta mais porque o material tá te enganando sabe uma forma de auto sabotagem também o próprio material tá te fazendo com você e daí você desiste e nunca mais tenta e aí era uma vez uma técnica que você podia ser feliz sabe e aí você desiste e não testa mais porque o material não te ajudou porque né não adianta você comprar um material que não funcione é isso que eu tô falando gente se você vai estudar aquarela você precisa de um material que funcione e aí os materiais disponíveis são escolares só que os escolares não funcionam como deviam funcionar isso é triste porque eu fico puta da vida também tanto como artista tanto como aluna porque eu já fui aluna também eu já me frustrei muito eu já fiquei muito brava com essas coisas que aconteciam e às vezes eu não entendi o porquê então isso aqui é o que acontece com a mistura das cores que é a teoria das cores tá eu peguei as cores básicas primárias vermelho amarelo e azul às vezes a gente também usa o magenta que seria um tom um pouco mais rosado vai ter uma certa alteração vai porque vai ficar mais rosado vai ficar um tom de violeta mais rosado mas mesmo assim você ainda consegue fazer a cor mas sempre que pega em tons mais escuros as aquarelas com corante escolares elas sempre pecam você não consegue fazer roxo vai dar marrom é por incrível que pareça é sempre assim tá olha só que doideira nem preciso eu passar ainda o pincel pra vocês verem que a cor aqui já tá azul de novo e o marrom tá meio avermelhado o meu pincel tá limpo tá eu tô secando aqui na toalha eu vou passar o pincel pra dar uma misturada ó tá puramente azul o negócio aqui ele não misturou e aqui olha o azul aqui embaixo ó em cima ficou a camada vermelha mas embaixo tá o azul e se eu tentar misturar de novo ele não vai dar roxo ele vai dar uma cor nada a ver e não tá roxo não tá violeta olha que cor louca não faz sentido isso aqui foi da mistura azul com vermelho e que cor que é essa? nenhuma não é roxo isso aqui não é violeta ele fica um marrom com o fundo azul e o vermelho fica por cima não faz sentido nenhum e aqui do lado ó foi o azul com rosado ele tinha misturado deu um violeta um roxinho bem bonitinho né vocês viram só que aí olha aqui ó ficou a bola azul aqui dentro em volta tá o corante rosa ficou bem marcado ali rosa e ó se eu passo o pincel ele fica azul some não tá 100% misturado ele fica tudo cagado não faz sentido até sumiu aqui no pincel viu como é que tá tá terrível e aí quando eu peguei o Prussian Blue que é um azul que parece um azul tom de jeans e misturei com vermelho não deu uma cor aqui que não deu nem roxo esse aqui do meio não deu roxo ele manteve um azul da Prussia e o fundo vermelho aqui até sumiu meio que o azul da Prussia comeu engoliu o vermelho tipo cadê não tem um fundo vermelho aqui ficou puramente azul cadê o vermelho não sei e aí quando eu peguei de novo o rosinha misturei com o azul da Prussia na primeira mistura ele não deu certo porque o azul da Prussia comeu rosa né aí eu coloquei o rosa de novo aí deu aquele violeta mais rosado só que aqui ele tá simplesmente um pouco mais rosa e aí quando você passa o pincel você ainda enxerga uma base levemente azulada ali no fundo mas bem misturada mas ele tá mais rosado não sei sabe tá dando pra entender tá não sei se tá confuso mas aí agora ele tá mais rosa do que o azul não dá pra ver muito azul aqui também então é isso o laranja e o amarelo lá deu certo tá porque são os tons mais claros geralmente os claros parece que funcionam até quando eu passo o pincel tá normal o amarelo com o azul tinha ficado escuro eu clareei um pouco né mas olha aqui o que eu fiz eu passei o pincel ó o azul ali separando de novo é sempre o azul que é o problemático né os tons mais escuros e aí ele fica com o fundo azul ainda eu teria então que fazer o que? teria que fazer a mistura ficar mexendo sem parar passo no papel e aí eu teria que ficar mexendo sem parar no papel pra tinta não voltar não faz sentido não pode acontecer isso e olha aqui de novo ó quem separou ó o rosinha ali o vermelho indo pra cima e o azul que estagnou ali embaixo ó o negócio separado aqui não tá misturado era pra dar roxo deu um marrom e o vermelho tá super separado do azul eu não tinha misturado por que que ele voltou? tá vendo? olha o erro aqui isso é um erro grave a gente aprende teoria das cores a gente mistura tinta é pra ficar misturada né pra separar de novo né aquela camada heterogênea homogênea na aula de química não tá rolando aqui e aí fica essa coisa maravilhosa tipo você vai ensinar tinta colorida teoria das cores pras criancinhas quando eles vão aprender como? como que você vai explicar pra uma criança o que é um marrom e o que é um violeta e como que ela não vai se frustrar quando tá aprendendo seja criança adolescente adulto que compra uma aquarela escolar pra aprender a aquarelar e o resultado não é o que ele espera e ele tenta de todos os jeitos fazer e não sai do jeito que é pra sair como é que a pessoa fica? não fica né a pessoa fica super pra baixo fica super mal então é isso que eu falo pra vocês que aquarela estocolar não faz eu dei um tempo aqui pra secar tudo e poder refazer refazer não né continuar os quadradinhos aqui que eu tava fazendo de onde eu parei e uma coisinha que sempre acontece nas aquarelas escolares é que quando a tinta seca além dela ficar opaca e não transparente que só de bater eu já tô vendo que ela tá opaca tá ouvindo o barulhinho? ela fica seca e areienta quando você passa o dedo e esse barulhinho é muito aspecto de tinta seca seca que eu falo é quando ela fica opaca fica grossa fica areienta e fica uma camada meio fosca assim entre aspas sabe não tá lisa quando fica liso ele não chega a fazer esse barulho e aí quando tá seco uma coisa áspera ele faz então essas aquarelas escolares por conta do corante elas ficam secas tá ai meu nariz não aguento mais esse nariz vou voltar de arrancar fora meu nariz credo então ótimo vou voltar aqui e se você não é inscrito faz favor se inscrever aí viu a gente tem que ensinar pra senhora plataforma do senhor youtube que eu sou relevante nesta neste site me ajuda a ajudar vocês por favor isso é uma forma bem legal de me motivar porque vocês sabem né não é simples criar conteúdo aqui pro youtube a gente não tem sempre o retorno que a gente gostaria essa aquarela aqui pelo menos eu ia falar eu ia falar isso que a aquarela não sai a camada de baixo mas acabou de sair a camada de baixo eu ia falar ai que bom essa aquarela parece que não sai a camada de baixo ela saiu a camada de baixo então a Reeves também sai a camada de baixo que nem a Pentel faz poxa meu poxa Reeves não achei que eu ia também me frustrar com você caramba quando eu ia elogiar ela fodeu o resto aqui ó passou no pincel e tá saindo embaixo poxa poxa se só nesses quadrados tá saindo a camada de baixo como é que vai ser na pintura porra nossa eu fiquei mal agora sério eu tava achando ela legalzinha assim sendo vibrante e tudo mais mas mesmo sabendo de algumas questões aquela da mistura das cores na teoria das cores que o roxo fica marrom aquilo lá me deixou mega frustrada fiquei mal mas agora de ver que a camada de baixo saiu poxa e eu acho que isso também tem a ver da aquarela ter esse aspecto seco e áspero quando seca porque ele fica areiento e aí quando você vai passar o pincel vai rolar atrito e atrito vai sair a tinta de baixo não tem como é o argumento mais plausível que me faz sentido na cabeça agora sabe então poxa bom terminei aqui os quadrados vou deixar ele secar eu vou explicar pra vocês os experimentos lá do os primeiros que eu fiz e aí depois que eu terminei a explicação daqueles eu vou voltar de novo pra esses pra fazer o terceiro quadrado tá bom como eu já tinha mencionado antes pra vocês aconteceu aquilo que eu já tinha previsto né esse burnet cena aqui que é o marrom meio avermelhado ele aconteceu em várias outras cores e teve outras cores também que aconteceram diferente né então ele como é que chama a palavra ele ele se concentrou o puro tudo aqui e ele não dissolveu direito né não fez o tom médio pra ir pro claro né ficou tipo pá pá então ficou o tom puro e o que ele deu uma diluída mas ficou super ralo o rosa ficou você lembra quando ele tava molhado né parecia que ele ia ficar o tom puro aqui o tom médio e o tom mais claro ele simplesmente igualou tudo virou uma meleca igual não teve degradê tá vendo e aí a granulação deles que são esses pontinhos e como a tinta espalha como que ela forma rolou um monte de mancha aqui que é da própria tinta o laranja virou aquela gororoba que a coinor também faz isso né fica aquela tom puro e ao invés dele dissolver ele vira uma papa clara só parece que a tinta não dissolve na água direita ela não faz uma camada mais clara essa verde aqui é outra caca que ficou ele virou essa caca que vocês estão vendo aí e também não dissolveu direito não tem tipo o tom escuro médio claro ficou o tom escuro clareou e só ficou assim o azul ficou uma meleca ficou cheio dessas manchas dessa granulação ficou uma tinta bem escura e aqui clareou de um jeito muito tipo o que que aconteceu e o azul da prússia que é esse azul meio cor de jeans um pouco mais fechado ele foi acho que o único no geral que fez o tom escuro um pouco de tom médio e um tonzinho mais claro mas só isso o verde claro ficou né a cor concentrada e aquela coisa branca que não dissolveu direito da cor mais clara e ele marca bastante em volta vocês estão vendo aí tá e aí o amarelo ocre foi a mesma coisa ficou super puro aqui e não ficou claro aqui ficou tipo aquela água lavada com pouco com pouca cor o amarelo esse marrom acho que era o mesmo da outra cor e o próprio marrom a mesma coisa ficou a cor pura e depois dissolveu ali na água pura que não fez um degradê legal e olha literalmente ele reage literalmente igual a coinor porque também é corante e eles tem uma textura parecida da pastilha que eu tinha mencionado naquele outro vídeo e a aparência deles é próxima e as cores vibrantes também são muito iguais assim da forma que elas reagem vou ter que dobrar o papel aqui porque senão ele vai bater no tripé a expansão deles vocês viram como é que foi com ele molhado acontecendo o rosa foi o que mais expandiu e tinha e o preto foram as cores que mais expandiram mas quando secou essa parte aqui que foi depois da expansão que eles expandiram e começou a espalhar que é onde geralmente fica uma coisa mais esfumaçada ele simplesmente sumiu aqui em volta ele apagou e é o que acontece muito com as aquarelas dos colares quando seca muitas delas tendem a ficar mais desbotada e acontece direto e as outras elas expandiram um pouco e parou e virou um pingu puro em volta deu uma dissolvidinha assim macete nada mais nada mais que isso o verde simplesmente apagou e esse aqui era o verde escuro ele sumiu o verde claro ainda está um pouco aqui mas tipo o verde que é escuro sumiu olha a coisa mais louca se fosse o verde mais claro eu ia entender mas foi o escuro não faz sentido e o amarelo ocre que era o mais forte mais denso também ficou super apagado e o amarelo então nem se fala então isso daqui é a expansão da Reeves então se a gente fosse fazer uma mancha mais espontânea para criar um é algo mais natural nada muito forçado ia ficar meio a boca não ia ficar 100% legal então o efeito da mancha mais natural ia ficar meio não ia ficar um de 10 sabe ia ficar bem a galerinha que eu fiz para a gente ver quem que é opaco quem que é transparente todas ficaram opacas e como que eu sei que ficaram opacas porque todas aparecem em cima da faixa preta quando a tinta aparece na faixa preta é porque ela é opaca quando ela cobra a faixa preta ela é opaca ela não é transparente e foi aquilo que eu já tinha falado para vocês corante geralmente tem característica de ser opaco o azul o 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 Então ele também cobriu o preto, tá? Então tem muitas tintas que a gente passa em cima, o rosa querendo ser transparente, mas ainda você enxerga ele em cima do preto. Então tem muita tinta, você passa em cima do preto, que mesmo que a mistura com a água e tudo mais, ele fica transparente, ele não fica cobrindo o preto. E é muito bacana observar isso nas tintas, né? Então todas elas aqui são opacas, não tem como, tá? E ó, vou passar a caneta aqui em cima. Tá super seco, tá super áspero e super ia rolar um atrito, ia machucar o pincel, como eu falei, que a gente precisa raspar o pincel ali na pastilha seca pra conseguir soltar a tinta. Ia também rolar ali na hora de pintar, então tipo, se já rola atrito aqui, só pra fazer essa camada aqui de cima de uma linha preta, imagina pra gente passar o pincel em cima e fazer a segunda camada e sai, que nem aconteceu ali nos quadrados, pra eu poder ver a transparência e a opacidade. É isso que acontece, tá? Lembrem de curtir esse vídeo, viu? Se inscreve, comenta aí nos comentários o que vocês estão achando, se tem dica e tudo mais, tá? Faz esse favor pra tia. É na terceira camadinha de novo, a camada de baixo saiu. É na terceira camada de novo, a camada de baixo saiu. Vocês já estão vendo aí, que tanto a segunda camada, tem alguns que tem ainda uma leve transparência, mas quando a gente vai fazer a terceira camada, ela some. Tanto, tem alguns que realmente tá transparente, você ainda enxerga um pouco, mas também tem outros que já não enxerga mais a camada de baixo, que é a transparência. E aí a gente entende que, ó, a camada é opaca. E aí, o que eu quero ver mesmo, lá no final, como é que tudo vai se comportar em relação à adição de cor, transparência, opacidade, porque isso daí sempre caminha tudo junto, tá? Aqui, por exemplo, ó, tem transparência, você enxerga a camada de baixo, tá vendo? Só que aí, vamos ver se na terceira camada, isso mantém. Molhado pode parecer uma coisa, seco, às vezes vira outra. A pastilha molhada, dá pra ver aqui um pouquinho na textura dela, quase. Imagina uma pedra porosa, isso que é uma pedra porosa, cheia de buraquinho, com água em cima dela. Aqui, ó, ela fica meio, né, tipo, igual quando o chão concreto tá molhado depois de um dia com chuva, tá a mesma coisa. Aqui, principalmente, ela fica cheia de furo. Aqui, tá vendo? Aquarela de pastilha, aqui fica melhor de ver, ó, aquarelas de pastilha que são porosas, elas costumam se comportar assim. Aquarelas que são um pouquinho mais borrachentas, um pouco mais gelatinosa, como a sakura koi, por exemplo, de pastilha que eu tô falando no caso, elas não ficam furadas assim. Se a pentel fosse uma pastilha, provavelmente ela seria como se fosse sakura koi, pelo aspecto dela, né, seco e molhado. Aqui, aqui brilhou, tá vendo? E isso tudo porque elas têm resina termoplástica, isso daí parece que deixa meio borrachento. E aqui na Reeves nem fala direito a composição, mas tem muito cara de corante. Bom, pra finalizar este vídeo, vamos analisar os quadradinhos das transparências e opacidade. Como vocês viram durante o processo, teve algumas cores que quando eu passava, a camada de baixo saía. Não é grotescamente, assustadoramente, que nem era com a pentel, que você passa, sai a camada inteira porque a tinta não se fixa. Essa tinta da Reeves, ela se fixa, mas mesmo assim, em algumas cores ela ainda sai, o que é meio triste, né? Mas enfim, tem algumas cores que mesmo que ela não saia, você ainda enxerga uma pequena transparência. É assim, é bom, mas ao mesmo tempo é triste, porque você consegue ver uma pequena transparência, mas a tinta ainda sai do papel, que não deveria acontecer. Então, ó, o amarelo você enxerga pouca coisa aqui, eu vou ter que riscar pra vocês tentarem enxergar, ó. Vocês enxergam pouquíssima coisa aqui da transparência, o meu risquinho ali, é desse quadrado aqui de baixo e um pouco desse daqui de trás. Você ainda enxerga, tá? Mas pouquíssima coisa. Aí no tom um pouquinho mais escuro, você ainda enxerga também ali a transparência aqui, mas depois ali na segunda camada ele meio que some, você não enxerga direito. Fica meio opaco já. O verde simplesmente sumiu tudo, você não enxerga nada, ele fica meio neon e fica bem ralo. O verde escuro é o problemático também, porque fica super opaco, você não enxerga mais nenhuma camada atrás e ele também fica ralo. E eu lembro que era o verde que você passava e sumia a camada de trás com o pincel, né, que a camada, não sei lá, não sei se ela não se fixava no papel ou era em relação a atrito do pincel. Não sei identificar 100% isso, mas vocês viram o que aconteceu na hora que eu tava fazendo, né. O azul fica super granulado e manchado, não existe assim 100% de transparência, você enxerga um pouquinho aqui, mas não tanto. E ele sai também enquanto você tá pintando, enquanto ele tá molhado o papel e ele fica super manchado, super granulado aqui, eu não gostei não. E Prussian Blue, né, o azul da Prússia, ele aparenta ser o mais transparente, porque mesmo que tenha bastante tinta aqui em volta, né, bem grossinha, você ainda enxerga a camadinha de trás. Então ele é o meio termo nos dois, né. E aí quando eu troco aqui, os tons quentes, eles são um pouquinho mais transparentes, né, vocês estão enxergando a última camada que eu fiz aqui, essa segunda aqui já sumiu, não tá mais aqui, a rosa aqui tá meio sumida, você enxerga, mas não tão nítido, e no fundo aqui sumiu também. E ela tem umas manchas que não é assim bem definida, é meio feia, e tá bem seca, áspera também. Esse marrom alaranjado, ele tem a transparênciazinha aqui, você enxerga ainda lá embaixo, né, mas também tá bem opaco e bem áspero aqui na secura. O marrom sumiu, você não enxerga a camada aqui, nem aqui, e o preto você enxerga pouca coisa aqui e aqui. Você enxerga assim ok, mas as manchas dele estão meio mais ou menos, e durante o processo de pintura dele, ele também deu uma sumida, igual o marrom. Então, são algumas cores que a cor não fixa no papel, ela sai, pode ser pelo atrito do pincel, pode ser porque ela não se fixa no papel. Tem algumas cores que são um pouquinho transparentes, isso que eu fiz só três camadas. A gente ainda precisa testar se durante uma pintura, num processo de pintura, de várias camadas, essas camadas saem ou elas fixam, tá? Então, isso daí vai ficar pra um outro vídeo, um outro vídeo aí do canal que eu vou fazer é pintando a senhora pera, pra gente justamente ver como é que a tinta se comporta, tá? Mas, no geral, ela tem sim uma composição escolar. Tem, né, aquela questão lá com a mistura das cores, tem a questão dela secar e ficar áspera, tem a questão dela ser contrastante, tem algumas cores que tem, transparência e outras não. E, assim, no geral, eu sinto que a Reeves é um pouquinho melhor que a Coinor, porque a Coinor, quando ela tá molhada é uma coisa, quando seca ela é totalmente outra. A Reeves caminha por esse processo, quando ela tá molhada é uma coisa, quando ela seca ela muda um pouco, mas não tanto, tá? E aí, o lado bom, se você for comparar com a Coinor, é que ela tem um pouquinho mais de transparência em algumas cores específicas. A Coinor, ela não tem nenhuma. Ela é totalmente opaca e faz umas manchas horríveis, tá? Isso é mais ou menos por cima em relação a essas aquarelas escolares. Eu posso fazer um vídeo específico sobre isso e a gente conversa mais, tá? Mas, no geral, é isso. E espero que vocês tenham gostado. Dá um monte de like aí, me ajuda a ensinar pra essa plataforma que eu sou relevante neste mundo aquarelístico. Se inscreve no senhor canal, não fica sem se inscrever, porque isso me ajuda a crescer nesta plataforma. O YouTube entende que eu sou interessante. Ele sai recomendando meus trabalhos por aí e tudo mais, tá bom? Me sigam nas redes sociais, que é Anablu Artwork. E me acompanhem por aí, tem a lojinha também. E tudo mais que eu faço, tá? Existe aí também o curso de aquarela online, monte de coisinha que vocês já viram, tá? E aqui a aquarela sequíssima, fica aí com essa textura meio giz que tá secando. Ficou uma coisa bem opacona também, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Tchauzinho!